Secretário, comentou-se também nas redes sociais e em alguns portais de que o PSB estaria dialogando com o então prefeito da cidade de João Pessoa, capital paraibana, Luciano Cartacho. O senhor já teve alguma conversa com o Luciano depois que ele anunciou que ficaria na prefeitura? Não, em absoluto. Até porque o PSB tem um planejamento que foi feito desde dezembro do ano passado, final do ano passado, e vem mantendo este planejamento em curso. Esse planejamento do que é que nós entendemos que temos que oferecer à Paraíba e mostrar à Paraíba. O PSB definiu o nome, no caso o meu nome, como pré-candidato, e é isso que está sendo posto. É claro que as decisões pessoais, porque foram de caráter pessoais, tanto a desistência de ser candidato a governo do Estado, bem como a mudança de partido, isso é uma decisão pessoal do prefeito de João Pessoa. Uma decisão pessoal não pode interferir no planejamento de um partido. Nós temos uma grande aliança com aproximadamente 20 partidos no Estado que estão formatando exatamente essa proposta, que é dar continuidade a esse projeto tão exitoso que trouxe tanto bem para Paraíba. E claro que para qualquer partido que tenha interesse e entenda que esse é o melhor projeto para Paraíba, que venha conversar conosco e nós poderemos sentar e se dessa conversa tivermos mais convergências do que divergências, poderá surgir alguma coisa positiva. Entretanto, nada disso aconteceu até agora. Os movimentos que aconteceram foram de ordens individual e atitudes pessoais do prefeito João Pessoa. Não houve ainda, não se sentou de forma nenhuma, também não vejo problema se no futuro nós sentarmos. Entretanto, a questão é que até hoje não houve essa reunião tão falada por tanta gente que imagina que já aconteceu, mas não aconteceu.